Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas configurações que vão aumentar bastante o FPS do seu Apex Legends te permitindo jogar até no seu PC fraco. E já dentro do Apex Legends, você vai dar um clique na engrenagem ali no canto inferior direito da tela e em seguida vai clicar em configurações. Agora você vai clicar em vídeo e nessa parte, galera, a gente vai estar diminuindo todos os gráficos. Você vai deixar os gráficos no mínimo, que obviamente isso vai aumentar bastante o FPS lá no Apex Legends. E não se preocupa que os gráficos ainda vão continuar muito bons. Você ainda vai conseguir enxergar perfeitamente os seus inimigos. Então, galera, os gráficos são o seguinte. A partir aqui do avançado, você vai deixar a sincronização vertical como buffer triplo. Na meta de FPS da resolução adaptativa, você vai zerar. Na suavização, você vai deixar como TS-AA em reserva de streamer e texturas. Você vai deixar em 4GB de VRAM. Na filtragem de textura, você vai deixar em 16X. Na qualidade da oclusão do ambiente, você vai deixar desativado. Na cobertura da sombra solar, você vai deixar baixa. Em detalhes da sombra, também vai deixar baixo. Detalhes das sombras e iluminação, você vai deixar desativado. Em iluminação volumétrica, você vai deixar desativado. Sombras dinâmicas, também desativado. Em detalhes dos modelos, vai deixar embaixo. Detalhes do mapa, baixo. Detalhes do efeito, baixo também. Marcas de impacto, desativado. E qualidade dos ragdolls, você também vai deixar embaixo. Então, essa é a primeira configuração que a gente vai fazer, galera. Que é, basicamente, deixar todos os gráficos do Apex Legends embaixo. Você tem que deixar eles no mínimo, que isso, com certeza, vai aumentar muito o FPS lá no Apex Legends. Agora, a segunda configuração é fora do Apex Legends. E aí, você tá vindo aqui na barra de tarefas. Vai dar um clique em cima dela com o botão direito do mouse. E vai abrir o gerenciador de tarefas. Agora, procure o Apex Legends. Clica nele com o botão direito do mouse. E dá um clique em ir para detalhes. Agora, novamente, dá um clique com o botão direito do mouse. Vai em definir prioridade. E coloque a prioridade como alta. Clica no alterar prioridade. E pronto, galera. Essa é a segunda configuração. Na terceira configuração, a gente vai vir no menu iniciar. E vai digitar configurações. De elementos. E vai estar abrindo o configurações de elementos gráficos. Agora, aqui, galera. A gente vai precisar estar adicionando o Apex Legends. Se você baixou o Apex Legends pela Epic Games. Você vai estar adicionando ele de uma maneira. Se você baixou pela Steam. Você vai adicionar aqui de outra maneira. E se você baixou pela EA. Como eu baixei. Você vai estar adicionando de outra forma também. E eu vou estar mostrando o passo a passo. De como adiciona o Apex Legends aqui. Pela EA App. Então, eu vou dar um clique em procurar. Vou dar um clique no descolocar o C. Agora, arquivos de programas. Vou abrir a pasta da EA Games. Apex. E agora, galera. Eu vou estar pegando esse ícone aqui. R5 Apex. Então, eu vou dar um clique em cima dele. E vou dar um clique no adicionar. Agora, vamos clicar em opções. E aqui, a gente vai estar colocando a opção alto desempenho. Então, isso aqui vai basicamente aumentar o desempenho do nosso Apex Legends. Agora, a nossa placa de vídeo vai dar prioridade para o Apex Legends. 100% de prioridade. E isso, com certeza, vai estar aumentando o FPS. Então, coloca na opção alto desempenho. Dá um salvar. E agora, a gente vai para a próxima configuração. Na próxima configuração, também aqui no menu iniciar, a gente vai digitar escolher. E vamos estar abrindo essa opção de escolher um plano de energia. E agora, aqui na opções de energia, a gente vai estar colocando a opção alto desempenho. E como aqui mesmo fala, dá prioridade ao desempenho. Então, isso aqui vai sim aumentar o FPS lá no Apex Legends. Mas o único problema de você colocar essa opção, é que ela consome mais energia. Então, se a energia da sua casa é muito cara, eu não recomendo, então, que você coloque essa opção. Mas se você quer aumentar o FPS lá no Apex Legends, e melhorar o desempenho do seu computador como um todo, deixe nessa opção, que ela vai melhorar o desempenho do seu computador. Então, é isso, galera. Essas eram as configurações que eu tinha para mostrar para vocês, para estar aumentando o FPS lá no Apex Legends, até te permitindo jogar no seu PC fraco. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até a próxima!